Esperança e fé. O padre português que se tornou o DJ, enquanto servia como capelão militar no Afeganistão, leva as verdades da fé para os lugares onde se apresenta. Ele ficou conhecido depois de se apresentar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. De lá para cá, Padre Guilherme Peixoto tem se apresentado em diversos países. Na paróquia, fora da paróquia, a música une-nos. E vemos isso numa festa, num clube, quando o pessoal está a dançar, está alegre, está feliz. Entre as atividades da paróquia, Padre Guilherme, que depois da JMJ passou a ter quase um milhão de seguidores em uma rede social, tem frequentado espaços que não imaginava, focado em seu objetivo, espalhar mensagens de esperança e fé por meio da música. Fazer da noite um espaço saudável é sempre um grande desafio. E isso começa na música que se escolhe, na música que se toca, na energia que se vai transmitir, na mensagem que se vai partilhar. E essa é uma responsabilidade muito grande dos DJs, e claro, comigo, Padre. A camisa romana e o clergyman mostram que ali há um DJ diferente. Aos 49 anos, o Padre DJ mistura a música tecno com canções religiosas. Se aqui a forma de falar de Cristo é uma, há todo um cerimonial, há toda uma liturgia. Eu não posso pegar nesta liturgia e levá-la para uma pista de dança. Posso ter os mesmos princípios, não é? E falar de Cristo, falar de mensagens de orância, de respeito, de fé, de amor. Desde o seminário, Padre Guilherme se apaixonou por música eletrônica. Durante a passagem pelo Afeganistão, como capelão militar, organizou eventos para os soldados e ali entrou para o mundo dos DJs.